Há quase 30 anos no mesmo endereço, Sérgio vendeu inúmeros carros, mas em 2012 atendeu um cliente que na verdade não era o que parecia ser. Não deu para desconfiar nada, porque aparentemente ele veio muito bem trajado, era um comprador normal, ele só viu aquele veículo, ele não pediu preço de nenhum outro. À tarde ele veio para experimentar o veículo, aí saiu e não retornou mais. O carro levado era do mesmo modelo deste, na época avaliado em mais de 30 mil reais. Se não bastasse esse prejuízo, o comerciante ainda deu mais dinheiro ao golpista. É, dei dinheiro para ele pôr gasolina. O veículo nunca mais foi encontrado e esse caso se soma a outros já registrados em Rio Claro. Ontem mostramos o deste estelionatário, que veio em um estabelecimento do bairro Vila Martins para trocar um Voyage nesta Montana. Antes de fechar negócio, pediu para testar o veículo, mas na verdade foi a outro estacionamento, onde trocou a caminhonete numa EcoSport. O criminoso fugiu com o carro, que só foi localizado graças às redes sociais. Repassar isso daí para ver se a gente consegue achar. Ele vai ter uma excelente conversa, vai argumentar bastante e vai acabar enganando a vítima. Vai depender do golpe que ele quer aplicar. Por exemplo, o bilhete premiado é uma pessoa idosa, com uma característica simples para poder enganar a vítima. Se ele for aplicar um golpe, por exemplo, num estacionamento de veículo, talvez ele vá bem vestido, mostrando que ele tem posses para poder levar o carro embora. E existe um problema a mais nessa história. Seguradoras não cobrem o prejuízo causado por estelionatários. Desta forma, as companhias orientam maneiras de dificultar a ação dos criminosos. Não deixe a pessoa sair sozinha com o carro, seja quem for. Seja eu, seja você, qualquer pessoa, mesmo que ele conheça, vá junto, porque você nunca sabe o que a pessoa está pensando na hora. Este corretor explica que crimes de roubo ou furto podem ser ressarcidos. São dois tipos diferentes de contratos, que podem cobrir o prédio todo ou apenas os veículos. Nas duas ocasiões, o preço é calculado no valor médio de venda dos automóveis disponíveis. O empresarial já é um pouco diferente. Você faz pelo valor de média de veículo que tem dentro do estacionamento, que aí tem cobertura para incêndio, vendaval, aí sim roubo, no caso de roubar o veículo lá dentro. A partir do momento que ele saiu para a rua, por exemplo, eu chego lá, quero comprar um veículo e vou sair para experimentar o veículo. Esse tipo de cobertura não tem. E se ainda assim acabar sendo mais uma das vítimas, o empresário deve agir e rápido. É importantíssimo que você já ligue imediatamente para o 190, porque esse emplacamento vai ser disponibilizado para todas as viaturas, vai ficar um registro no 190 desse emplacamento. Então, em qualquer lugar do estado que ele for abordado, o policial vai saber que aquele carro é produto de estelionato. Isso aí dificulta a venda, né? Quanto mais você aperta o cliente, se o cliente é bom, ele não volta mais. Só que a vida também não pode ser arriscada, né, Sérgio? É, a vida da gente vale mais do que um carro, né?